Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Meu nome é Márcio, você está no Cantinho de Casa e eu tô aqui pra ajudar você a resolver um problema que é muito comum aí, principalmente dos inscritos aqui do canal do Cantinho de Casa. Tem muita gente que rega as plantas aí da forma correta, aduba as plantas aí constantemente e mesmo assim a planta não brota. Quando dá flores, as flores secam, os brotos novos secam. A planta fica com as folhas amareladas aí muito rápido. Pois é, isso acontece, isso é muito comum de acontecer com muita gente aí. Então, baseado nesses problemas que vocês me contaram aí, eu vim trazer essa solução que eu apliquei aqui no pezinho de amora, ok? Só que essa solução aqui, ela pode ser utilizada em qualquer planta. Porque às vezes, pessoal, o que você não entende é que sua planta, ela tá bem adubada, tá no local adequado aí, você tem regado ela corretamente, mas tem coisas que tiram a energia da planta, atrapalham a planta a se desenvolver. As flores irem pra frente, gerarem frutos, ou então a planta ficar com aquela folha bonita, verdinha, sadia, sem pragas. Por isso que eu criei essa receitinha aqui, desse líquido aqui, maravilhoso mesmo, que você vai poder utilizar em qualquer planta. Ele não mata a planta, não queima as folhas, não causa nenhum prejuízo pra sua planta. Se ele cair no solo da sua planta, também não tem problema. E você vai ter excelentes resultados, tanto pra plantas aí que produzem frutos, como pra plantas que não produzem frutos também. Pra as plantas que não produzem frutos, você vai ter uma folha bem verdinha, brilhosa, saudável, e muito linda mesmo. Agora vamos aí pra receitinha, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar com essa solução aqui, e vão passar pra frente essa dica aqui, pois ela é muito importante pras nossas plantinhas. O processo pra fazer, a solução é muito simples, você vai colocar aí um litro de água, um espinho, ok? 200 ml de café, tem que ser café sem açúcar, ok? Não pode estar adoçado não. Você vai adicionar aí o café, uma colher de sobremesa de canela, aqui eu tô usando canela em pó, mas se você for utilizar canela em pau, você vai usar dois pedaços de canela em pau, ok? Vou colocar uma colher rasa aqui, de canela em pó. Aqui agora eu já posso misturar a solução. Pode misturar bem mesmo. E você vai reservar a solução durante três horas. Três horas depois, você vai ver que ele vai ficar com essa característica aqui, ok? E você já vai poder coar aí a solução pra você poder utilizar. Aqui eu vou pegar outro recipiente, vou utilizar aqui uma peneirinha, ok? E vou utilizar também o papel toalha. Você pode usar um tecido, não precisa ser necessariamente papel toalha não, pois senão a canela em pó, ela pode acabar entupindo aí o seu pulverizador. O café, ele é importante, pois ele é rico em nitrogênio. A gente até usa o café, a borra de café aí como adubo. Então esses óleos essenciais, eles são importantes pra adubação. A canela em pó, ela é um excelente cicatrizante antibactericida e antifungicida também. E o cheiro forte da canela, ele ajuda a afastar diversas outras pragas. Essa ação cicatrizante da canela é super importante pro resultado que eu vou mostrar pra vocês. Vou esperar um pouquinho aqui pra descer. Aqui, pessoal, eu já coiei toda a solução, isso aqui é a canela que ficou. E a solução vai ficar bem clarinha assim, tá vendo? E você já pode colocar aí no seu pulverizador. Já vou aqui adicionar no meu pulverizador. E vou mostrar pra vocês como que é a forma correta de você poder estar utilizando isso aqui nas suas plantinhas. Eu vou reforçar pra vocês a importância dos elementos dessa soluçãozinha aqui. A canela, ela é boa cicatrizante dos tecidos da sua planta aí. Ela é fungicida, ela afasta pragas e ela vai ajudar na recuperação da planta. Além disso, ela ajuda também a afastar as pragas. Agora, o café, ele vai surgir como um elemento que vai ser importante pra adubação foliar, pois ele tem nitrogênio na constituição dele. Ele é rico em nitrogênio. Além disso, ele faz o cheiro forte. Ele afasta as pragas da sua planta e vai ajudar a desenvolver muito mais. Então, vamos pra forma de aplicação. Olha, a aplicação não tem mistério. Você vai começar da base da sua planta. Aplicar desde a base da sua planta, ok? Aplicar no tronco dela todo. Mas, se aplicar no tronco, mas e as folhas? Você vai proteger o tronco da sua planta pra que as pragas não caminhem no tronco da sua planta e vão pras folhas. Você vai aplicar em todo o tronco da sua planta aí. Após isso, você já vai poder aplicar nas folhas. Mas, qual que é o melhor horário de aplicar essa solução? Independente da solução ter algum elemento químico ou não, ou ser simplesmente água, é bom você aplicar sempre na parte da manhã. Por quê? O líquido, pessoal, quando vem a luz do sol, ele é como se fosse uma lente. e é uma lente que pode queimar as folhas da sua planta. Não é a solução, é a reação do sol, tá? Uma questão de ótica, de física mesmo, que pode queimar as folhas da sua planta. Aqui eu já apliquei de forma bem generosa na planta inteirinha, tá vendo? De forma bem generosa mesmo. Como vocês puderam ver aí, o pezinho de amora tá bem bonito, tá cheinho de folhas, as folhas estão verdinhas, tão brilhosas. Isso aqui é muito bom pra deixar aquela planta que você tem dentro de casa com as folhas verdes, com as folhas brilhosas. Vai ficar maravilhoso. E você pode utilizar em qualquer planta. E como eu falei pra vocês, como isso aqui vai ser uma proteção e vai ser um remédio pra ajudar as feridas da sua planta, ela vai produzir vários frutos aí pra você também. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Essa dica aqui ajuda demais. Depois, deixe nos comentários depois que você fizer, pois eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra mim, pois você ajuda bastante o meu trabalho. Então, um abração aí pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!